Eu não consigo perceber que esse parlamento siga discutindo a medida provisória, e eu vou entrar nela, como se tivesse uma normalidade no nosso país. Parece que nesse momento nós estamos vivendo num mundo diferente, porque tem uma crise política que se agrava. Nós temos uma quadrilha comandando o país, temos 25.945 mortos, temos um deputado federal que jurou defender a Constituição, dizendo que vai fazer uma ruptura institucional, não diz quando. Temos um ministro da Justiça que virou advogado de bandido, entrando com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. Temos um procurador-geral da República que virou um engavetador-geral da República. Temos uma quadrilha de bandidos do gabinete do ódio que ficaram acossados diante da rejeição do presidente que aumenta, e já é a maior rejeição histórica em primeiro mandato, 43% do povo o reprova. E a quadrilha cada vez mais próxima de ser pega. Só que ao invés de cumprir a legalidade, a extrema-direita está ameaçando o presidente Rodrigo Maia com golpe de Estado. O senhor nasceu no Chile, porque aqui no Brasil tinha uma ditadura. Vários partidos de uma política econômica diferente da minha. São partidos que defendem as liberdades democráticas. Vão ficar calados nesse momento grave da história? Podem achar, com toda a sinceridade que me marca, que ao ficar calados, o lado de lá para de ameaçar. Lê do engano, porque o medo sempre foi afeto do fascismo. O silêncio da Câmara dos Deputados ajudará. E não atrapalhará uma aventura golpista que o Brasil está em risco nesse momento histórico. A Câmara deveria estar abrindo o Conselho de Ética para caçar mandato de deputado quadrilheiro como é o Eduardo Bolsonaro. De deputada mentirosa como é o Biaquices. E como são todos esses. E eu falo o nome. Eu falo o nome porque é preciso ter coragem, não ter medo de dizer. Como diria Carlos Marighella. Nós não temos medo de dizer. Agora, qual é o sinal público que vocês darão para o povo? Para o povo perplexo com as ameaças golpistas. Para o povo perplexo diante de um aventureiro que está cada vez menor. Mas ao ficar menor nos ameaça. O silêncio? Ou a abertura imediata de um processo de impedimento? O silêncio? Ou uma postura altiva de quem não aceita fechar esse parlamento? De quem honra o Rubem Paiva? De quem honra quem lutou 21 anos contra a ditadura civil militar? E que botará o seu mandato a serviço de que não aconteça mais? Nós não temos medo da quadrilha bolsonarista. Nós não temos medo da extrema direita. Porque é verdade que se eles vencerem essa batalha, perseguirão a auto-organização dos trabalhadores, os socialistas, as pessoas de esquerda. Perseguirão a imprensa. Perseguirão partidos de direita. Porque a ditadura é inimiga de todos que pensam diferente. Vídeo que aconteceu com Carlos Lacerda, que apoiou o golpe 64, 66 teve que ser exilado. Como cada um de nós vai querer entrar para a história? A história é cruel. Não aceita o silêncio. A história não dá a segunda chance. E nós estamos num momento grave da nossa história. Nós, eu não consigo conceber que o parlamento esteja em silêncio. Não consigo conceber que partidos com história democrática, que enfrentaram a ditadura nos outros tempos, estejam em silêncio. Parece, presidente Rodrigo Maia, que nós não estamos vendo o risco do Brasil. Eu trago aqui e vou lhe entregar em mãos. Em outro momento eu vou falar. Uma carta assinada por parlamentares de muitos países. Pelo presidente do ParlaSul, Oscar Laborde. Pelo Miguel Urbã e o Parlamento Europeu. Obrigado, deputado. Pegou centenas de assinaturas. Eu já concluo, presidente. E pelo ex-nobel da paz. Falando que o Bolsonaro é um genocida e um risco para a saúde mundial. Será que eles que estão longe estão vendo melhor que nós? Ou será que o silêncio cobrará caro de quem se calou diante dos riscos?